Olá amigo, está no ar a nossa segunda temporada do programa Universo Espírita, Pensar e Viver com Liberdade. Hoje nós estamos com a formação um pouquinho diferente, está conosco aqui a Rita Fuelker, que participa já há muitos anos do nosso programa de rádio, filósofa, escritora, é um currículo bonito, filósofa, escritora, médium, tem vários livros psicografados de Calunga. Ah, é você que só vê meu lado bonito. Isso, faz o origami, dá aula de origami e escreve também sobre um assunto muito interessante, que é Filosofia para Crianças. Isso, Filosofia Espírita para Crianças. Estou muito contente de estar aqui com vocês, porque a gente já está junto no rádio há tanto tempo, que é a hora da gente se encontrar na televisão e vamos ver o que acontece, é um desafio, uma nova etapa. E a partir de agora vai ser a nossa filósofa de plantão, não é isso, Cristina? É, isso mesmo, mas só não pode me ligar em casa. Não, não, de plantão no programa. Assuntos filosóficos temos agora alguém para sustentar. É, para dar uma dica melhor. Então, é uma alegria estar de volta, nova temporada e espero que vocês gostem dos nossos temas. São novos e são bastante entusiasmantes, não é? Nós estamos contentes de estar de volta e contentes de estarmos com a Rita também. Hoje nós já vamos começar com um tema bastante interessante. Nós vamos conversar hoje sobre a vida em outros planetas, não é, Jorge? Certamente um tema que a Rita desenvolveu e que a gente vai acompanhar agora. Bem-vindo vocês nesta nova temporada, todos aqui de energia renovada e vamos ver então o que a Rita fala sobre vidas em outros planetas. Os ovnis, ou objetos voadores não identificados, constituem um dos grandes mistérios do nosso tempo. E no último século, muitas aparições existiram desses objetos, mas de qualquer maneira ainda, a visita de seres extraterrestres ao nosso planeta continua sendo uma tese de difícil aceitação e mais difícil ainda comprovação. Dentro da filosofia espírita, a ideia de que há outros mundos habitados no universo, ela é um princípio filosófico, ou seja, é uma das bases da filosofia espírita. No entanto, às vezes a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso e tentar descobrir, poxa, o fato de existirem seres inteligentes vivendo em outros planetas significa que eles nos visitam? O fato desses seres estarem em algum lugar do espaço poderia em algum momento representar para nós aqui na Terra algum tipo de ameaça? Será que eles interagem conosco? Será que eles influenciam o destino do nosso planeta? Essas respostas, atualmente, são bastante difíceis de se chegar a um consenso. Mas, com a ajuda da filosofia espírita, com a ajuda dos conhecimentos da doutrina, nós podemos tentar, até um certo ponto, desvendar e responder algumas dessas questões. Vida em outros planetas. A nossa fonte a respeito desse assunto já está em Kadek. Os livros espíritas, escritos por Kadek, como o Evangelho segundo o Espiritismo, até mesmo a Gênesis, ele trata desse assunto, conversando com os espíritos. Uma coisa interessante que eu vi pesquisando esses livros é que a abordagem da vida em outros planetas feita pelo Espiritismo não é uma abordagem que hoje a gente vê, no que se trata, por exemplo, da ufologia. O aspecto da vida em outros planetas, nós podemos dizer que é psicológico, o antropológico. Os espíritos vão tratar das habitações em outros planetas, considerando a humanidade como uma humanidade muito maior do que só a vida na Terra. E aí eles vão estudar o processo evolutivo, desde os espíritos que vivem num planeta onde a vida é primitiva, como foi na Terra, nos planetas que a gente diz aí do tempo das cavernas, nos hominídeos, e eles vão evoluindo, surge a civilização, e aí existe uma civilização mais avançada do que a nossa. Sempre na tendência, depois da evolução tecnológica, da evolução moral. Então, a abordagem espírita da vida em outros planetas, ela tem um aspecto da abordagem. Não é um aspecto científico, do ponto de vista da gente ir lá e ver a vida. E nem de saber, não importa muito saber se eles vêm até aqui com naves espaciais ou não. Porque isso seria uma curiosidade que o Espiritismo não tem como resolver. Então, na doutrina espírita, o que é importante? A gente verificar o processo evolutivo do Espírito, nesta vida e nas próximas, na conjugação dos planetas. Sim, Paulo Henrique. E eu também entendo que é muito importante que o Espiritismo nos dê uma base para a gente raciocinar sobre esse assunto. Porque também, como existe muito sensacionalismo, existem muitas teorias, pode ser que alguém fique perdido no meio dela, sem saber no que acreditar, no que não acreditar. E o Espiritismo, como uma base racional de entendimento, ele permite que a gente chegue, pelo menos, a algumas conclusões, se não a todas. É interessante que quando Kardec começou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, não é isto? É porque o livro dos Espíritos, na primeira edição, foi lançado em 1857. Mas, no ano seguinte, em 58, ele organiza, junto com os companheiros, uma sociedade, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ali, eles vão ter contato com espíritos, vão ter comunicações, pesquisas, tudo mais. E é interessante que também, em 1858, ele lança uma revista. Essa revista, chamada Revista Espírita, conhecida por todos como Revista Espírita, ela era mensal. Então, o que acontece? As comunicações, os estudos que ocorriam dentro da Sociedade Parisiense, ele relatava na revista. E nessa revista de 58, que hoje a gente a possui em volume, quer dizer, as 12 revistas, no volume de 1858, logo no começo, Kardec contata com espíritos que dizem ser de outro planeta. Então, eles vão fazer alguns relatos sobre Júpiter, sobre Marte, e aí ele conversa com dois espíritos que dizem ser habitantes de Júpiter. E nós temos até, na revista, hoje não sei, mas até um certo tempo, quando recebimos a revista, vinha uma gravura, cópia de um dos desenhos de cenas de Marte feita pelo... Victorian Sardou. Victorian Sardou. O Victorian Sardou era um teatrólogo, mas ele também era um médium na Sociedade Parisiense. Mas ele não era desenhista, isso é bem interessante, né? Não era desenhista e é tudo feito tipo em bico de pena, tá certo? São cenas totalmente diversas do que a gente tem aqui na Terra. E ele fez uma quantidade grande dessas cenas que Kardec pretendia lançar como livro. Mas a dificuldade técnica, né, de copiar figuras e o preço, enfim, não deu certo. No entanto, os relatos dos espíritos em relação a Júpiter, por exemplo, são interessantes. E aborda o que você está colocando. Quer dizer, o grau evolutivo, como é as características das pessoas, dos animais. Bom, só que depois Kardec não mexeu mais nesse assunto. Por quê? Porque no desenvolvimento da doutrina, ele vai se prender exatamente ao processo evolutivo dos espíritos, como você colocou, no sentido de verificar que existem planetas inferiores à Terra, semelhantes e superiores em termos da sua população, não é? Então é isso que ficou a essência da doutrina. E o interessante é o que nós podemos projetar de futuro para o nosso planeta no estudo desses planetas superiores. Pois é. Uma outra questão importante, para a gente tentar entender, segundo o Espiritismo, qual é a abordagem da vida em outros planetas, é uma questão histórica. Na época da Igreja, a crença era de que só havia vida no planeta Terra, que era o centro do universo. Não se cogitava da hipótese de você ter outros universos, outras habitações. Então, esse conceito perdurou durante muito tempo. Quando a ciência se libertou da Igreja e começou a buscar o uso da razão e da observação, a concepção mudou. E aí a existência de cada estrela era um sistema, e que havia planetas em torno daquelas estrelas, e que poderia então ter uma diversidade de mundos, se tornou um conceito científico. Então, fez parte do surgimento da ciência moderna a consideração de pluralidade da vida. E é tão interessante que Kardec pergunta, a vida, em outros mundos, falava mundos, e eles disseram aos Espíritos para ele, em todos existe a vida, só que não igual a da Terra, de formas diferentes. Agora, o homem, a dificuldade tecnológica da locomoção era tão grande, você ainda não tinha nenhum avanço em nada, que ninguém tinha imaginado a hipótese de você ir até um outro planeta. Só o Júlio Verne. E quando você não imaginava, mas ele é posterior, agora nem se imaginava alguém de um outro planeta vir aqui. Então, essa ideia da exploração espacial era uma ideia moderna. Então, na época de Kardec, toda vez que se abordava o assunto, olha, vamos falar da vida em outros planetas, era uma ideia científica. Ninguém imaginava algo que surgiu na nossa cultura moderna, e que o Jorge pode falar, que é a difusão em livros, em filmes, do contato da vida. Como é que é isso, Jorge? Na verdade, a Cristina lembrou bem, um dos primeiros autores de ficção que trabalhou com essa ideia do espaço ser habitado e ter locomoção entre nós e eles e vice-versa foi o Júlio Verne, mas nós temos também o Isaac Asimov, que também criou até as leis da robótica, porque ele já visualizava o mundo futurista. A partir daí, até Hollywood começou a comprar esse conceito. Lembrando que um dos primeiros filmes produzidos era A Viagem à Lua, e o conceito era muito simplista, porque era um tiro de canhão, eles botavam um ódulo dentro de um canhão, disparavam e acertavam o olho da Lua lá, a Lua ficava lá e tal. Então, foi a partir desse desenvolvimento também que começaram a surgir os conceitos errados de habitação de outros planetas, a ideia de invasão e por aí vai, como a gente até hoje ainda tem pessoas que acreditam que os marcianos vão invadir a Terra. Até o ET, para quebrar o paradigma dos extraterrestres eram sempre inimigos e iam invadir a Terra. Olha, tem bastante coisa para a gente falar a respeito disso, abrimos várias portas para discussões e debates, mas nós vamos agora para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. Estamos de volta com o programa Universo Espírita. Estamos conversando sobre vida em outros planetas. Confira agora o nosso quadro de imagem do dia. O espaço, a fronteira final. Está aparecendo? Tem vários programas, né? Esse daí é Jornada nas Estrelas, é a abertura de Jornada nas Estrelas. Tem também Star Wars. Há muitas pessoas atrás da galáxia distante. Mas também podemos caminhar nossa conversa pela questão da astronomia, né? Isso mesmo. A tecnologia hoje que permite observar o espaço distante, né? Então, você falando em astronomia, me lembrou do Camille Flammarion, que também era um outro médium da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ele tem uma história interessante. E astrônomo. Astrônomo. Mas a história dele é interessante porque ele era uma criança pobre que queria ser astrônomo. E aí ele se oferece lá no Observatório de Paris e ele começa como um varredor e vai aprendendo com os mestres. E aí ele se torna um astrônomo. E dos mais importantes, ele descobriu o Corpo Celestes. E se você vai em algum local que trate de astronomia, tipo um planetário, você tem lá a foto do Camille Flammarion. E é muito interessante o entusiasmo dele realmente sobre a vida em outros planetas. Então, ele vai escrever livros, alguns romanciados e outros mais filosóficos com base nessa ideia, né? Então, nós temos o livro, por exemplo, Urânia, que é um livro interessante. Urânia é a deusa da astronomia. E aí ele vai relatar uma série de coisas. Sempre nos livros dele existe algo ligado a uma observação de planetas e a existência de vidas em outros corpos celestes ou mundos, como se diz, né? É, e algo interessante sobre Camille Flammarion foi o interesse que ele tinha na ciência e a proximidade dele com Kardec. Porque foi ele que pronunciou o discurso no funeral de Kardec, que é o discurso que a gente encontra no livro Obras Póstumas. E ele era o médium do Galileu. Na solidariedade parisiense, ele foi o médium do espírito Galileu, que é aquele Galileu Galilei da Idade Média, né? É cientista. E justamente através do Galileu, ele escreve um capítulo inteiro na Gênese chamado Uranografia. Que parece complicado, mas não é. Diz a origem dos corpos celestes, a origem da Terra, da Lua. E é tão interessante que houve tempo em que as pessoas diziam, ah, isso é ultrapassado. Mas o progresso da ciência mostrou que não. Que realmente as teses defendidas pelo Galileu ali na Uranografia são verdadeiras. Ele fez até algumas descrições interessantes, né? Ele diz lá que existem grandes desertos, numa parte desse texto, ele vai dizer que existem grandes desertos entre uma galáxia e outra. Então, a galáxia, a hipótese da galáxia, ela ainda era apenas uma hipótese. Hoje nós temos observação. Hoje é possível observar o universo e constatar a existência de que existem diversas galáxias. E hoje a gente sabe que tem conglomerados de galáxias. Então, várias galáxias fazem parte de um grande conglomerado. E entre um conglomerado de galáxia, existem grandes desertos, né? Seria um... Onde não teria galáxia alguma. Então, seria pedaços do universo de espaço vazio. E o interessante é que o Galileu, no livro A Gênese, ele cita as existências de grandes desertos. Porque ele começa a falar assim, olha, é muito grande o universo. Se você foge de galáxias, você vê outras distantes. E longe dessas galáxias, existem grandes espaços vazios, grandes desertos, entre um grupo e outro. Ou seja, uma afirmação surpreendente, porque o Galileu diz, olha, a gente consegue caminhar no universo e fazer observações. É, mas essa observação, naquela época, não era possível da forma como ela é feita hoje. Não. Então, não era possível e só se sabia da existência da Via Láctea, que é a nossa galáxia. Quer dizer, aonde nós estamos, planeta Terra, sistema solar. Aí ele fala galáxias. Hoje, se sabe que são infinitas as galáxias. A astronomia já provou que não tem conta o número de galáxias. E ali está escrito isso, né? Eu achei. Falei, mas olha que coisa interessante. Interessante ele ter falado. Interessante ele ter conseguido passar por um médium, né? Que, no caso, é o Camille Flamarion. Interessante que o Kardec deixou, ficou escrito, né? E agora, passado todo esse tempo, está comprovado que existem. Mas o que é mais interessante é que, sabendo-se, ainda mais do que naquela época, a quantidade de galáxias, de planetas, de sóis e de mundos que existem, parece que fica mais fácil ainda da gente entender e aceitar que não é só na Terra que tem vida. Existe vida em muitos outros lugares. Essa fastidão toda aí, você achar que só a sua casa está habitada, fica um pouco até de egoísmo, né? Tipo, olha o universo inteiro para eu ficar olhando. Não, porque... Se a gente ainda pudesse ficar olhando o universo inteiro, poderia até, né? É isso que eu falo. Mas a gente não consegue olhar ali na esquina, quanto mais o universo inteiro. É isso que eu ia falar. E como é que você pode imaginar que existe essa quantidade gigante de corpos celestes, fora as nebulosas, porque tem as galáxias e tem as nebulosas, que são berçários de estrelas, né? Com bilhões de estrelas se formando ali tudo. E a gente não vê planetas, né? É difícil até para astronomia ver planetas. Poucos são conhecidos até hoje, uns 12, fora a Terra. Fora não, os do Sistema Solar. Em outras galáxias, é difícil de ver. Eles sabem pelo movimento da estrela que ali tem planetas, mas ver um outro planeta, nunca ninguém viu. Eles conseguem observar a alteração do movimento da estrela, que são os campos gravitacionais. Já desconfia. Bom, aqui tem planeta. Agora, imagine pela informação dos espíritos, estrelas e planetas em torno, né? Sim. Porque a dificuldade é a questão da luz, né? O planeta não tem luz. Então, a observação é sempre por meio da emissão de luz. Da emissão de luz. Agora, a luz, ela permite até você saber a composição da estrela e uma série de coisas. Eu acho que existem várias questões para a gente discutir aqui. Um pouco à frente, eu queria discutir a questão do significado de por que que já foi uma sonda em Marte e não vê ouvida. Essa é uma coisa que a gente tem que responder. Agora, eu queria, antes disso, responder uma curiosidade que muita gente deve estar tendo aí em casa, até pela colocação da questão dos filmes. Então, é muito comum filme de televisão, desenho, blockbusters, filmes, o planeta ser invadido por seres extraterrestres. Uma coisa tão corrente que acho que todo ano a gente espera um filme novo. Mas isso há décadas. Então, faz parte da nossa cultura inegável, né? O medo de uma invasão de seres de outro planeta. E é o conceito, só te interromper, há o conceito político aí também, né? Quando os Estados Unidos começaram a produzir filmes assim, era para trabalhar a ideia terrorista de que a União Soviética iria invadir o mundo. Então, eles aproveitavam esse conceito para não falar escancaradamente que a União Soviética, eles usavam os coitados dos extraterrestres como bode expiatório. Existe um caso político na questão dos filmes, tanto que, se a gente for ver o 007, por exemplo, na época da Guerra Fria, o grande inimigo era o gigante russo. Exato. E hoje, os inimigos são árabes, né? São árabes, são. Então, o inimigo vai mudando no cinema de acordo com a questão política. Agora, com relação à invasão de extraterrestres, uma geração aí, nossa, ela já nasceu vendo a invasão, seres de outro planeta que são agressivos. O Espiritismo, a pergunta seria essa, o Espiritismo trata desse assunto? Eu diria, de forma indireta, ele trata. A doutrina espírita é uma doutrina que a finalidade dela muda a psicologia, muda a educação, muda a antropologia. Ela tem um caráter muito sério, né? A associação que se faz, o Espiritismo, com questões de esoterismo, é uma associação que alguns Espíritas fazem. Não está no cerne da proposta espírita. Mas, para dar respostas às dúvidas, vamos dizer assim, populares, o Espírito não tem bagagem para isso. Então, seria possível uma invasão de seres de outro planeta, de forma agressiva na Terra? O Espiritismo vai explicar que isso é absolutamente impossível. Em primeiro lugar, há uma harmonia no universo. Os seres que são os seres, que têm uma civilização onde predomina maldade, são seres que ficam presos ao chão do seu planeta. E um exemplo disso é o nosso próprio planeta. A gente não tem contato com nenhuma outra civilização. Nós é que somos perigosos. Já chega o que a gente causa por aqui mesmo. A gente faz com animal e com outros seres, seria um reflexo com farinhos de fora. Então, quando a gente faz a figura desse ataque, dessa invasão, é um reflexo do que o próprio homem faz com outro país, com seu vizinho. Então, essa agressividade não está presente no universo nesse nível. Agora, a facilidade de você se locomover no universo, no mundo espiritual, é descrito como uma característica que pertence aos bons espíritos. Então, todo o planeta, depois de um processo de evolução tecnológica, como o nosso, ele caminha para uma evolução moral. E todo o planeta que é mais antigo, vamos dizer assim, é um planeta que já se tornou um planeta bom. Então, a avaliação materialista de que todo o planeta caminha para um caos e que é inerente ao ser humano o egoísmo, segundo o Espiritismo, é falsa. O ser humano carrega em si o potencial do bem. E, seguida a evolução tecnológica, vem a evolução moral. Então, todo o planeta mais evoluído, sempre vai ser um planeta que caminha de um planeta feliz. Para ser um planeta feliz. A descrição de vida em outros planetas, nos livros de Kardec, naqueles trechos que você citou, ele demonstra que o planeta, quando evolui, a evolução se torna evolução humana. E é. Uma coisa mais harmoniosa, nada de estratosférico, mas acima da Terra em termos de harmonia, em termos de capacitação, tanto das pessoas quanto dos animais, em termos de uma compreensão melhor um do outro. Agora, existe uma característica bastante interessante, que eles falam de uma evolução material. Sim, lógico. Só que essa evolução material seria para tornar o ambiente mais térmico. Então, seria como se, em um planeta muito mais evoluído, houvesse a possibilidade da limitação, a diminuição da necessidade de alimentos, não comer mais nada que seja denso, ou alimentos pesados, e assim por diante. O uso de fontes renováveis de energia, em tudo. Isso, eles descrevem como alguns milhares de anos de evolução de um determinado planeta. Então, certamente, um planeta mais evoluído, ele vai ser um planeta que já está voltado para o bem, e não um planeta que poderia atacar um outro usando essa tecnologia. Isso quer dizer que, se algum dia eles conseguissem chegar aqui, provavelmente, eles seriam para nos ajudar, e não para nos atacar. Agora, tem muito mais coisa para a gente falar sobre isso, mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos para um rápido intervalo, e voltamos em breve. Não saia daí! Estamos de volta com o programa Universo Espírita, falando hoje sobre vida em outros planetas. Ficou uma questão em aberto. Ficaram algumas questões, mas tem uma interessante. É assim, você tem tantas galáxias, tem nebulosas e uma série de coisas, e a gente não vê só com fotos do Hubble, e assim mesmo, olha lá. Então, a ideia de que realmente tudo isso esteja vazio, sem motivo de existência, cada vez ela está mais utópica. Por quê? Porque a ideia que se tem cada vez mais, e o Espiritismo afirma essa ideia, é que tudo no Universo é funcional. tudo tem uma funcionalidade, tudo tem uma interação e uma funcionalidade. Não tem coisas à toa. Eu posso, por exemplo, achar que, nossa, uma barata, mas ela tem uma funcionalidade, as plantas. Então, pensando em todos os corpos celestes, tudo tem uma funcionalidade. Você vê, eu acho que o barato pode ser extraterrestre. Pode ser, quem sabe. Mas quem primeiro pensou nisso, eu acho que quem, pelo menos, pensou de maneira completa, na Idade Moderna, foi Isaac Newton. Quando ele começou a pensar que aquela mesma força que derrubava algum objeto aqui no chão, era aquela que atraía um planeta no outro, e que tudo aquilo estava interagindo numa harmonia, e que tudo aquilo era permeado por um fluido tênue, não é, Paulo Henrique? Então, mas veja que coisa. E com a vontade de Deus, tudo isso foi um início de uma ideia sobre o espaço. A gente pontuou uma coisa, o Espiritismo não substitui de forma alguma a ciência humana. Então, os Espíritos falam de coisas que estão fora do alcance do homem. Não há uma dúvida a respeito de vida em outros planetas. O que não há na ciência hoje é uma constatação. Ainda não houve uma compravação. Mas, como a tendência da ciência é seguir o conceito de que não existe nada único, nada... Exclusivo, é. Então, o fato de ter vida em toda essa grandiosidade do universo só no planeta Terra é algo que fere o bom senso. Sim. Então, é natural que se imagine, até mesmo por questões estatísticas, que exista a vida em outros planetas. O que há uma tendência hoje é se imaginar que ela está fora do alcance da observação. Então, a vida poderia ser num lugar muito distante. Essa é uma hipótese. Mas, hoje, na física, na física conceitual já existem modelos matemáticos e também conceitos físicos da possibilidade de você ter um multi-universo. Então, é claramente aceito do ponto de vista conceitual na ciência hoje que você possa ter vida em outras dimensões do universo. Então, eu diria o seguinte, não cabe ao espiritismo abordar essa questão. Porque o espírita, quando ele vai estudar o conhecimento espírita, ele vai dialogar com os espíritos e conhecer o que nós não podemos observar e que eles podem revelar. Com um objetivo claro, percebemos as consequências morais desses ensinamentos. Uma finalidade. Isso. Então, pode ser muito pouco espetacular para quem esteja nos acompanhando e queira novidades, mas a interação entre planetas, segundo o espiritismo, é constante. Existem até grandes migrações que em um de nossos programas nós vamos tocar nesse assunto. Então, um espírito, conforme ele vai tendo vidas num determinado planeta e o grau evolutivo daquele planeta não é mais o suficiente para o colocar à prova, ele pode ter uma encarnação seguinte num outro planeta. Só que a transição entre um planeta e outra vai se dar no mundo espiritual. Então, é menos espetacular do que muitas pessoas pensam. Não é numa nave espacial, não é num teleporte, essas coisas. Então, o espírito sai de um planeta, vai a outro e lá reencarna num processo evolutivo, num processo de aprendizagem. Então, a humanidade mesmo, segundo o ponto de vista dos espíritos, é uma humanidade universal. Sim. Então, cada planeta tem a sua responsabilidade, existe uma humanidade local, ou seja, quando a gente morre, a gente fica nesse próprio planeta. Isso para a grande maioria. Mas alguns que vão fugindo do grau evolutivo do planeta, ou seja, aqui já não tem tantas coisas para ele aprender, ele pode ir para um planeta superior. e aí sim os espíritos escrevem. Muitos que saem daqui e vão para um planeta superior, lá eles chegam como sendo espíritos bastante inferiores. Que é o grau de inteligência e interação moral que atinge esses planetas felizes. Então, é menos espetacular, mas é uma lei natural. É bom a gente lembrar que a ciência é um corpo respeitável de conhecimento. e que hoje em dia, muito do que nós sabemos, houve uma época em que nós não sabíamos. Por exemplo, houve um período em que não se sabia dos vírus e das bactérias e as doenças eram tidas como resultado de causas sobrenaturais, místicas, pragas, feitiçaria. E um dia a gente descobriu que eram micróbios que estão espalhados por aí, mas que a gente não vê. Por que eu estou querendo dizer isso? Estou dizendo que pode ser que em algum momento essa comprovação que a gente não tem hoje ainda, de nenhum tipo de vida inteligente ou não inteligente fora da Terra, ela venha de fato a existir. Provavelmente, num período em que nós já estejamos mais maduros pra saber o que fazer com essa informação. E essa maturidade não é só da compreensão, porque hoje a boa parte das pessoas espera um ET pra sair brigando que vai invadir e tal. Então, quando houver uma compreensão melhor, haverá também, do ponto de vista da ciência, uma outra condição. Porque imagine, dentro do que o Paulo já falou recentemente, que hoje a ciência admite que existam dimensões diferentes, não apenas essas dos cinco sentidos que a gente reconhece, né? E o Espiritismo já deixa isso muito claro, que existem outras formas de vida e vamos falar de outras dimensões. Imagine que lá em Marte, onde foi a sonda, não é isso? Que ninguém viu nada, não tem vida aqui, mas imagine que existe a vida em outras dimensões que os nossos aparelhos não consigam captar por agora. O Espiritismo ilustra isso, se eu não me engano, é na Gênesis em que eles falam do oceano, né? Que se quem chega na beira do oceano e não sabe o que tem lá dentro, vai pensar assim, bom, dentro da água ninguém sobrevive. Então esse marzão todo aí está vazio, não tem nada. No entanto, tem várias formas de vida no oceano, inclusive algumas que a gente ainda nem conhece muito bem que estão lá nas profundezas. Então o próprio oceano já é um exemplo desse conceito de outras vidas. Imagina a terra. Tem um livro de André Luiz que ele inverte o exemplo. Ele mostra um peixe dizendo que teria vida fora do mar. Agora eu acho que a gente podia ir para o nosso quadro. Pensamento da Semana Por que a Terra? Pequeno globo imperceptível na imensidão do universo que dos outros planetas não se distingue nem por sua posição nem por seu volume nem por sua estrutura visto não ser nem a menor nem a maior nem está no centro nem na extremidade? Por que, dizíamos, dentre tantas outras seria a única morada de seres racionais e pensantes? Esse pensamento de Allan Kardec está na Revista Espírita de 1858. 58 é o primeiro ano da Revista Espírita. Então, é interessante que aí ele faz uma citação do pensamento anterior que é o pensamento medieval de que o planeta Terra estaria no centro do universo. Isso reflete mais um orgulho do homem, né? Isso mesmo. De se achar bom aqui nós temos vida somos o centro do universo e o resto serve para girar em torno. É verdade. E é interessante que esse posicionamento ele se tornava o que poderíamos dizer do pensamento científico. Era referência na época não a ciência como pensamos hoje. E havia condenação para quem pensasse de forma diferente. Exatamente. Não é isso? Então, algumas pessoas que ousaram dizer que a Terra não era o centro do universo tiveram lá as suas... As pequenas propriedades. É. É tudo uma questão de perspectiva, por exemplo. Na época do Aristóteles se costumava dizer que a Lua tinha o tamanho de um pé. Então. Porque é a impressão que a gente tem olhando daqui. Mas é claro que como a gente vai aperfeiçoando a nossa instrumentação a nossa maneira de observar até a gente também vai ficando mais em contato com os fatos. Apesar de que o homem evolui no seu pensamento de maneira muito gradual devagar. Nós tivemos uma grande revolução do pensamento que foi a aceitação das ideias de Copérnico. Ele trouxe um novo modelo que era um modelo inicialmente era uma proposta matemática. Tudo leva a crer que Copérnico acreditava que era assim mesmo. Mas assim a igreja só aceitou que fosse conhecido esse modelo de Copérnico como se fosse um modelo matemático para aperfeiçoar o calendário. Mas não de que o universo fosse daquela forma. E como a gente pode ver que é gradual o modelo de Copérnico colocava o Sol no centro do universo mas mantinha toda a concepção antiga de universo. então haviam ainda as camadas o Sol era no centro mas haviam todas aquelas camadas tinham o limite do último céu tudo igualzinho como se pensava da forma clássica. E aí você tinha depois do último céu uma morada que era a morada celeste e assim por diante. Então todo o conceito ainda ficava fechado. Uma das pessoas que criou uma verdadeira revolução nesse pensamento foi Jordano Bruno. É e ele levou a dele por causa disso. Então porque o Jordano Bruno ele disse assim não só o Sol no nosso sistema está no centro como o universo ele é infinito e as outras estrelas na verdade são como se fossem outros sóis que também devem ter à sua volta planetas e se tem planetas tem habitantes e se tem habitantes devem ter um Messias. Um Jesus para cada planeta. Então sempre tem que ter um homem que se destaque dos outros para poder revolucionar o pensamento humano e depois ele achou ruim que mataram ele. Mataram ele e não só mataram ele como o nosso tempo desse bloco acabou. A gente continua falando desse assunto daqui a pouco em estados. estamos de volta nesse nosso primeiro programa da nova temporada estamos aqui conversando sobre vida em outros planetas com a presença da Rita Foelker nossa filósofa de plantão e logo logo vai estar com a gente em um dos próximos programas a Marisa formando o nosso quinteto mas eu já falei que é plantão só até as 10 da noite não vai me ligar no meio da madrugada fazer perguntas de filosofia interessante né plantão de psicóloga já pensou tem plantão de médico plantão de dentista já pensou o indivíduo é como alguém acordar no meio da noite com dor de dente uma dúvida filosófica nossa eu tenho uma dúvida agora existencial precisa de um psicólogo psicólogo não resolve não resolve um filósofo quem foi que disse penso logo existe vou ligar aí duas horas da madrugada estão falando estou com uma dúvida existencial penso logo existe foi dito por quê nós temos aí um psicólogo muito famoso o Jung parece que isso tem que se formar desde criança ele descreve na autobiografia dele que ele ficava quando criança sentado numa pedra no jardim dele e ele ficava o tempo suficiente para ficar em dúvida se ele era a pedra ou a criança sentada aí a gente já começa a ver a tendência você ficava com dúvida se você era uma pedra uma borboleta não nunca me senti uma pedra nem uma borboleta o Jung a mãe dele era espírito ainda bem porque se não fosse foi o que salvou se fosse a mãe ia ficar desconfiada da situação dele o Jung chegou a ter um contato muito grande numa época foi discípulo do Freud depois eles divergiram justamente pela questão do espiritualismo e ele era bastante materialista o Freud não aceitava tem um episódio interessante de que o Freud o Jung disse assim para Freud no escritório dele olha algumas coisas às vezes acontecem no momento exato e tem significado por isso aí instalou a estante na hora que ele falou isso aí o Freud não vai me dizer que você vai falar que é uma sincronicidade o fato de instalar essa estante aí o Jung falou não somente seria se ela instalasse de novo e quando ele acabou de falar instalou de novo olha só meu amigo minha amiga você não pegou o programa errado o pessoal não editou errado não o tema ainda é vidas de outro planeta que o papo aqui tá bom sobre o Jung mas sabe lá se o Jung ou o Freud ou o Jorge vieram de outro planeta entendeu a história de você ter seres de outro planeta aqui perde um pouco o glamour acredito porque todo mundo fica esperando um ET verdinho um carinha daqueles brancos grandões altos uma coisa exótica exótica surgir tipo Lady Gaga não mas é igual ao ET do Spielberg também mas ele não é tão bonitinho a estrutura seria de um planeta onde teria muita gravidade foi essa pestiliza que ele fez para montar aquele extraterrestre e os outros seres são longilíneos onde tem menos gravidade então usou ciência para isso usou inclusive porque ele tem a mão enorme nos dedos grandes porque ele é botânico então por isso que ele é o ET é botânico ele está no planeta terra para quem prestar atenção no filme ele está numa floresta ele está colhendo mudas de planta ele é botânico a nave dele na verdade é uma estufa tudo isso foi a equipe que foi montando quer dizer o ET tem aquele formato no filme não é aleatório eles foram pesquisando um estilo de vida extraterrestre então no caso dele ele é de Júpiter daí uma gravidade muito forte ele é baixinho e como ele trabalha com botânico ele tem os braços longos e os dedos compridos então quando os espíritos vão descrever outros planetas eles dizem que realmente o corpo se adapta às características físicas do planeta então realmente seria isso só que a saída de um planeta para outra ele vai se dar não do ponto de vista tecnológico mas do ponto de vista da reencarnação então realmente alguém que vive em outro planeta pode reencarnar na Terra só que aí não vai ter esse glamour todo eu acho até interessante que tem uma pergunta aos espíritos e eles dizem assim olha seria possível reconhecer por algum sinal ou alguma forma quem não teve a encarnação última aqui nesse planeta o rei de outra aí eles dizem até teria mas não teria utilidade então a gente vê que o enfoque dos espíritos não é um enfoque assim de curiosidades era uma coisa fútil agora a questão da evolução entre os planetas sair do primitivo passar por um planeta como o nosso onde você fica testando as escolhas ou seja o sofrimento que a gente vive aqui é uma consequência das escolhas o bem e o mal não faz parte do destino faz parte das escolhas é um efeito do egoísmo e o egoísmo não é natural no homem ele foi criado pelo homem por pensar só em si mesmo isso tem que evoluir para um planeta solidário esse é o destino de todos os planetas então não é assim às vezes existe um pensamento meio atrapalhadinho que é assim não, o planeta vai ficar melhor não, nós vamos ficar mais humanos mais compreensivos mais justos nos nossos análises avaliando melhor a situação nós vamos progredir a ciência vai progredir ela vai ajudar a curar doenças etc então num conjunto o nosso planeta em algum momento estará classificado num nível superior a esse que está agora o que é? onde a gente poderia encontrar mais sobre isso? vamos ver no nosso quadro Universo Espírita Recomenda no Universo Espírita Recomenda de hoje tem o que lá, Jorge? a Gênese de Allan Kardec é o último livro é, isso que é interessante ele deixou pra falar sobre as questões que se ligam à ciência no último livro por que isso? porque precisava de um grande amadurecimento no diálogo com os espíritos diversas questões que lá no primeiro livro que era o livro dos espíritos ainda estavam no seu início é interessante o livro dos espíritos tem duas edições ele foi publicado em 57 a primeira edição que na verdade tem 500 e tantas perguntas essa edição que a gente conhece que é definitiva que tem 1.088 perguntas ela 1.090 1.090 perguntas não, 1.019 1.019 1.019 1.019 nós já estamos a mente essa edição ela é de 62 1.063 ela é uma edição posterior que ela foi Kardec disse olha, isso aqui é um livro novo mas o que muda nesse livro? determinados temas ele não publicou na primeira edição porque ele precisava de um diálogo o espiritismo não é ditado pelos espíritos ele é um diálogo e vários assuntos eles tiveram que um aperfeiçoamento no diálogo você está aqui uma coisa clássica no primeiro livro dos espíritos ainda não havia publicação do livro de Darwin a teoria de evolução das espécies e depois que houve essa publicação surgiu um debate entre os espíritas então determinado revista espírita Kardec diz olha, os espíritas estão debatendo o que acontece no mundo espiritual se considerarmos a lei da evolução das espécies que hoje está presente na ciência e aí isso permitiu que os espíritos conversassem com Kardec e os outros estudiosos a respeito do assunto então veja bem não é que os espíritos não sabem sobre aquilo eles sabem só que eles esperam que o homem esteja pronto para que esse diálogo seja frutífero a intenção deles não é comandar os homens mas pensa que ele tomou contato com as mesas girantes em 55 né 1855 e por mais preparo até como magnetizador que ele era conhecia muita coisa o livro dos espíritos está entregue ao público em abril de 1857 hoje um livro pode ser feito com rapidez naquele tempo todo aquele processo de uma tipografia manual olha meses para preparar um livro para tirar a prova para verificar e depois para imprimir então mais ou menos durante um ano ele recebeu toda aquela quantidade de informações do mundo de coisas novas e já o livro estava pronto mas é muita coisa o que é que ele toca mais nesse assunto? olha eu estava aqui pensando na relevância disso que vocês dois estavam comentando sobre a participação humana na revelação espírita porque é bastante comum a gente ouvir que os espíritos vão vir e vão nos contar as coisas né e aí nós vamos aceitar o que eles disserem porque são revelações de espíritos quando a gente percebe que na na ótica de Kardec no método de Kardec não era assim que se fazia e portanto não é assim que nós seguidores do espiritismo fazemos também a gente também não fica esperando que as coisas venham prontas a gente trabalha pesquisa e quando a gente amadurece os espíritos conversam conosco e nos ajudam a caminhar naquele conhecimento acho que isso é um tópico bastante importante para a gente não ficar acreditando nessas revelações que de vez em quando aparecem por aqui e por ali e você Cristina Sarrato quando você pensa em extraterrestres te traz medo ou te traz esperança? nossa é uma grande alegria eu acho até que eu já vim de outro lugar então quando eu posso porque São Paulo é difícil toda aquela poluição mas quando eu tenho oportunidade de ver aquele céu estrelado eu sempre fico pensando nossa alguém ali em algum lugar acho que me conhece entendeu? é uma coisa muito emocionante eu me sinto integrada nesse todo porque a Terra não está distante a gente está vendo os corpos celestes melhor dizendo as estrelas e alguns planetinhos de vez em quando a gente vê do Sistema Solar mas nós fazemos parte dessa coisa maravilhosa que é o Universo infinito e eu me sinto realmente com assim toco a minha emoção meu sentimento pensar que eu já estive ou que vou estar ou que alguém está lá e me conhece Jorge você que é um cinéfilo se você pudesse fazer um filme sobre vida em outros planetas como é que seria esse filme? seria um filme com um filme passado na Terra eu escolheria um planetinha mais evoluído para mostrar uma forma de vida mais inteligente e do que nós seríamos capazes de fazer se a gente fosse menos egoísta menos orgulhoso se a gente agisse com mais inteligência ou seja se a gente preservasse mais o planeta uma capacidade de vida mais consciente com relação ao próximo a si mesmo e com a criação de Deus e tudo o que nos cerca e eu só gostaria de complementar a nossa indicação da Gênese que infelizmente é o livro menos lido da codificação então fica aqui o reforço da dica leia a Gênese vale a pena é um livro excelente e depois vai num planetário para ver ali de perto o conceito do universo como a ciência está vendo hoje é muito legal essa troca de informação entre o que está na Gênese e o que você consegue ver ali num planetário é muito, muito legal eu acho que esse tema é bastante interessante e você? é então eu digo aqui o seguinte eu acho que é bastante interessante o tema espírita a discussão espírita da vida em outros planetas os jovens aí que estão massificados por esses invasores agressivos essas terrestres é bom discutir e falar assim olha, segundo o espiritismo não seria bem assim porque a proposta de evolução é a evolução moral então nós vamos nos tornar um planeta melhor e acho que aí estaremos em condição de receber um contato talvez até presencial de vida em outros planetas espero que esse dia chegue mas por hoje é só se você acompanha nosso planeta nosso programa não nosso planeta também também e quer participar mande questões mande a sua opinião universo espírita tudo junto arroba redemundomaior.com .br participe mande a sua questão a sua opinião a semana que vem nós estaremos juntos aqui para um novo encontro até lá para um novo